Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô ouvindo aqui, né, carro de jingle de político. Será que é o Capitão Nelson? Tô aqui em São Moçalo, aqui na rua, né, que eu vim ver a casa. Tá aqui com o contrato em mão. Vim tirar uma dúvida aqui perto, né, agora vou entregar lá na imobiliária. Né, ruazinha simpática. Ó, mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, ruazinha bem simpática. Aqui no bairro da Trindade. E é isso, né. A gente tá começando aí um novo ciclo. Bom, eu acho, né, que eu consiga ter um pouco mais de paz. Porque lá em Petrópolis foi um problema, no Rio foi outro, né. E esse imóvel aí não dê problema na minha mão. Porque, vou ser bem sincero, rapaziada, foi brabo, né. Foi brabo. Eu acho que é aquela história, né, a pessoa bota imóvel no mercado imobiliário. A pessoa tem que, cara, zelar pelo seu patrimônio, né. Pro inquilino, né, chegar lá não tem problema, né. Então, pô, você pega um imóvel. No caso, né, sempre falo de Petrópolis, mas foi o pior, né. Imóvel lá, pô, com problema de tubulação. Você chega lá, né, o negócio do entupimento crônico. O proprietário, né, se recusa a dividir a rede de esgoto, quer manter uma só. Ainda quer botar pra locação, é complicado, né. É, a casinha é essa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Já que eu tô aqui, depois talvez eu faça um vídeo lá dentro. Não é um vídeo óbvio. Mas tem um caramelo aqui, ó, latindo. A casinha é essa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. É esse portão branco aqui, né. Bem, bem legal. É isso aí, rapaziada. Espero que seja um novo ciclo, fazendo vlog aqui rapidinho. Só vou mostrar pra vocês, né. Tô do outro lado da ponte, né, da poça, da Baia de Guanabara. Um abraço e até a próxima. Mete a mão aqui na frente, ó. Pra gente ligar a câmera. Valeu, fui. Tchau, tchau.